Bom dia, pessoal do canal Ser Feliz é Vivendo no Interior. Estamos aqui nessa manhã de domingo, numa área produtiva, no cercado do Seu José. E a gente hoje vai dar uma falinha com ele, ele vai falar um pouco do processo, como funciona aqui a cultura dele nesse cercado. E desde já eu gostaria de pedir, quem não é inscrito ainda no canal, que se inscrevam, que deixe seu like, ative o sininho das notificações. E se o conteúdo for bom, se vocês gostarem, compartilhe com outras pessoas para que possa assim também estar dando uma olhadinha no nosso trabalho, nesse acompanhamento. Ali eu já avistei o Seu José, vamos lá dar uma palavrinha com ele. Bom dia, Seu José. Bom dia. Como é que você está? Tudo bom? Está bem, graças a Deus. Nessa manhã de domingo, nessa paisagem linda, esse ventinho fresco na face. Ô coisa maravilhosa, né Seu José? Pois é, aqui nós vamos hoje, o nosso trabalho, é porque eu gosto muito de coqueiro, eu invisto muito em coqueiro, né? E aqui nós hoje vamos mostrar mais um sítiozinho de coqueiro, um terreno plantado em coqueiro, que já tem uns produzindo, né? Tem uns jovens ainda. E o nosso terreno aqui é um terreno muito rico, que é sempre meus terrenos, eu sempre invisto neles. Eu olho primeiro, a facilidade que tem, é a água, né? Porque sem, como eu já tenho dito, vários vídeos aí atrás, sem água ninguém produz nada. E é um cercado, muita abundância d'água. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar, né? Passa um córrego grande dentro, e tem uns poços ali que eu fiz, né? Mandei fazer. Paguei uma máquina para fazer, para aguar esses coqueiros. E esses coqueiros, por enquanto, eles não são rigados, né? A gente, no período do verão, a gente jogou em balde. Vamos ver ali como é que está. Pois vamos lá, pessoal, que o Sr. José aqui, ele vai mostrar um pouco como funciona o processo aqui nesse cercado dele. Vai mostrar um pouquinho da água. Mas aí eu gostaria de mostrar também para vocês essa vista maravilhosa. Gente, está uma brisa show de bola, viu? Aqui lá a gente pode ouvir uns cantos, uns pássaros cantando. Aqui é maravilhoso. Bom, pessoal, já estamos aqui, né? Num olho de água. Como é conhecido aqui, Sr. José? Esse, essa área de água. Uma pequena área. Aqui você conhece como córrego? É, como córrego também, né? Nessa região aqui, conhecido como córrego. Tá aqui, ó. Graças a Deus aqui, esse córrego é bastante largo. Vamos lá, pessoal, dá uma olhadinha. Tem água aí à vontade. Olha que maravilhoso. Depois, não, essa água não seca. É inverno e verão, essa água desporta aí, né? Aí daqui é que eu vou tirar água para aguar os copeiros. E tudo para dar água nos boios. Então, essa água, ela vai até uma certa altura, né, Sr. José? Porque a gente vê um caminho dela ali para frente, né? Vamos aqui mais à frente. Esse córrego aqui deságua no açude que tem aqui. Depois, no próximo dia, nós vamos gravar um vídeo. Que a nossa região aqui é muito rica. Tem três açudes. E ninguém fez nenhum vídeo ali mostrando esse açude. Tem várias qualidades de peixe. Depois nós vamos lhe mostrar. Isso ainda vai passar no canal, viu? Pois vamos lá. Olha aqui, gente. Que vista show. A água aqui está muito fria, muito fria. Uma verdadeira delícia. Eu já toquei meu pé ali. Realmente é uma riqueza enorme. Vamos lá com o Sr. José. Pronto, pessoal. Já estamos aqui com o Sr. José mais à frente. Ele vai falar um pouco sobre o coqueiro dele. As plantas de coqueiros. E ali mais à frente. Fica com a gente que vocês vão saber o que ele tem para nos mostrar hoje. Tá aqui. Esse coqueiro aqui tudo é como o Rádio Mostrinho. Tudo é coqueiro jovem, né? O coqueiro está com um ano e está com um ano de plantado, né? Se Deus quiser, daqui uns três anos, vai nem isso tudo. Ele já tem uma boa produção. Pronto. Aqui é água, terrenos aqui, tudo chamado fresco. Que fresco é assim, porque a água aqui é rasa, né? A gente vê a abundância de água. Ali eu vou lhe mostrar o poço que eu falei já agora. O Sr. José é só uma curiosidade. Então, aqui, como é próximo da água, você acha que tem necessidade de estar aguando? Ou aqui a área, ela contém água, não precisa estar aguando? Como é que funciona aqui, quando é perto desses lagos? Esse próximo aqui do lago não precisa aguar, né? Esse próximo do lago. Esses mais à frente, né? Mas aqueles do alto já precisam, durante o verão, né? Certo. Nós estamos no fim do inverno. Eu acho que o Rádio começa a aguar, ele já é a partir do mês de... Próximo mês quinto, que é o mês de junho. Certo. Entendi. Porque aqueles lá já são um pouco distantes da água, né? Exatamente. Pronto, vamos lá, pessoal, com o Sr. José. Mas ali à frente. Uma área muito bonita. As plantas estão todas verdes. A gente vê uma abundância muito boa de água, de vegetais, de pássaros cantando. É uma coisa incrível, de verdade. Vamos aqui continuar com o Sr. José. Ele já está aqui na frente. E aqui, Sr. José? Aqui é um pequeno lago, né? Aqui é o poço, né? Porque eu fiz quando eu tratou com a máquina. Ré de escarradeira. Carro aqui. Foi mais de cinco horas de trabalho. Nossa, pessoal. Para que eu tenha, assim, a facilidade de tirar água para aguar meus coqueiros, né? Aí você vê aí e mostra aí. Sr. José, é muito incrível. Mas aqui, essa água é só para a águação de coqueiros? Ou você utiliza para banho? Para lazer? Ou só? Um banhozinho, fim de semana. A gente vem um banho aqui, toma um banho. É gostoso demais. Toma a águazinha do coco. E depois volta para casa. Olha que maravilha, gente. Aí eu queria lhe mostrar um pouco. Para você dar uma verificada ali, ó. Isso aqui é uma empresa de coco, né? Empresa muito grande. Aquelas partes na frente. Certo, aqueles coqueiros. E a serra dela, ela divisa com o meu terreno aqui, né? Certo, sem dizer. Essa empresa é gigante. Você vê, olha, para frente, para trás, para cá, você não vê o fim dela. Aí tem uma boa produção de coco aí. Olha aí, pessoal, como vocês veem, né? E aí aqui a gente vai mais à frente com o seu José, tá bom? Aqui é só um pouco de como é a rotina de quem vive no campo, no interior do Ceará. Realmente é uma beleza encantadora. A gente vai dar uma pausa, mas vai continuar ali mais à frente com o seu José. Fique com a gente, tá certo? A gente vê mais um pouco das histórias que ele tem para falar hoje. Bom, pessoal, a gente já está aqui mais à frente com o seu José. E aí ele vai contar um pouco mais sobre a produtividade dele aqui, como é que funciona o processo das plantações também nesse espaço, se ele planta. E aí, seu José, como é que funciona aqui? Aqui são mais coqueiros, não é isso? Tá aí, coqueiros aqui, eles são... Quando eu sou mais adulto, aqui são mais adultos, né? Tá aí a produção dele aí, como tá excelente, né? Olha que maravilha, tá bem cacheadinho de cocos, né? Olha aí, pessoal, que maravilha. Aqui também, olha, pra vocês verem. E logo, 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 se Deus quiser, nós vamos ter o início da produção desses aí. Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai ter um bocolheto. Pois vamos lá, seu José. Incrível, gente. Uma área muito bonita. Ali eu escuto, eu não sei se vocês vão ouvir, mas eu ouço umas cantigas de pássaro muito show. Realmente, é um lugar incrível aqui. Como eu lhe falei, né? Esse terreno aqui, olha. Aí você terreno. Aqui tudo foi plantado feijão este inverno. Essa área toda foi plantada, né, seu José? Uma parte dessa área toda foi plantada. Aí, essa área aqui, é que todos os anos eu dou um rapaz pra plantar. Ele planta, colhe o feijão dele e a gente não cobra nada, né? Então é como se fosse um processo de ajuda que você dá a esses rapazes, é isso? Exatamente, é. Aí a gente aqui só plantou feijão. Não é esse coqueiro grande aqui, tá aí. Só feijão. Ele já colheu o feijão dele. Ah, tá. Então aqui, seu José, já tá no final da colheita, não é isso? Já finalizou, é isso? Exatamente. E quando é em dezembro, eu arado. Aí manda, dou pra ele plantar, aí ele planta. Aí ele só faz colher, a limpar o feijão e daí dentro tem o processo, toda a responsabilidade toda é dele, viu? Ah, muito bom, seu José. Que bela atitude a sua, viu? Seu José, esse pé de milho aqui, no caso, ele já tá... já produziu o que ele tinha que produzir, não é isso? Já produziu, já colheu, porque é o milhozinho do bairro. Ah, tá certo. Aqui ele já tá morrendo, digamos assim, né? Ele já passou por um ciclo da vida. Vamos lá, pessoal, com seu José ali mais à frente. Olha o cerveja aqui, ó. Ele plantou bastante espécie de abóbora, mas tem muita abóbora ainda, tem aí... Ele pulhou, foi muito ainda, tem bastante abóbora aqui, viu? Mas esses aqui ainda estão em processo de produzir, não é isso? Então, é verde ainda, então começa a amadurecer. Só que tem toda... Tem, assim, gente que gosta dela verdezinha pra fazer um... Ela fazia, assim, um tempero numa carne, num peixe. Mas tem outros que já gostam dela mais madurazinha, que ela fica mais docezinha, mais gostosa. Ah, mas ela estando mais madura, a gente pode comer ela só por sol? Pode, é boa demais. O cerveja seja uma delícia mesmo, viu? Vamos lá mais à frente. Olha que vista incrível, pessoal. A brisa aqui é sensacional. Esse coqueiro aqui, ele tá... Ele tá começando a dar a primeira produçãozinha, já tem o seu primeiro coco, né? De início ali, você mostra aí pra você ver. Vamos aqui, pessoal. Que é o primeiro processo de... De produção desse coqueiro. Ainda estão pequenos, né, seu José? Quanto tempo você acha que eles já estão prontos pra o consumo? Daqui a quantos dias, ou meses? Mas depois do bajamento do coqueiro, pra ele tá ponto de comércio, pra ele tá secozinho. É uns 10 meses, né? Depois do bajamento dele, pra ele... Ah, tá seco. Aí chegou quase um ano pra ele tá bem sequinho, pra ele já cair do cacho, né? E quando ele tá seco, ele desaba do cacho e cai. Agora, pra verde, ele tem menos mês, né? Assim, o processo dele pra água, por exemplo, ele tem menos mês. Ele é mais rápido, né? Ah, certo, certo, seu José. Pois vamos lá, pessoal, que o seu José é aqui mais à frente. Ali a gente pode ver que tem algumas plantações de cajueiro, né, seu José? Tem uns cajuruzinhos ali que... A gente, quando tá na época do caju, a gente pega um cajuzinho pra saborear, fazer um suco, que é tão gostoso, né? E tem o doce do caju também, né, seu José? Que é uma opção muito bom. São muitos derivados dessa fruta aqui nesse interior, pessoal. Vou lhe mostrar aqui a qualidade, duas qualidades que tem o coco, né? Ele tem de várias qualidades, várias qualidades, mas eu lhe mostrar duas aqui, pra você ver. Aham. Então, deixa o coqueirinho aqui, tá, gente? Eu estou tratado no ano passado. É um coqueirozinho pequeno, mas esse aqui é o chamado coco anão verde, que é o próprio água, entendeu? Anão verde, né? Anão verde. Tá, e a paia dele é toda verdinha, né? Certo. E ali eu vou lhe mostrar o outro. Mas anão, porque ele fica pequenininho... É porque muitas vezes, quando os primeiros cocos, quando ele vai produzir, os cachecos encostam no chão. Aí, ele vai crescendo devagarinho, vai dando a produçãozinha. E ele expande muito alto, né? É pequeno, ele fica grande. Muitas vezes, muitos anos de idade, mas ele é um pouco pequeno, vai crescendo. Ah, certo. E o gigante é diferente. É da genética dele, né? É, exatamente. E esse daqui é gigante. Pronto, esse aqui já tem uma diferença. Olha aí, pessoal. A altura desse coqueiro. Pois é, aquele que está pronto, né? Ah, na frente. Tá muito longe, né? Pronto, mas nós tivemos, Sr. Gisele. Aquele é gigante, ele é gigante. Nossa, é enorme, gente. É gigante. Aí, ele cresce em abundância, que é assim, seguindo quase 60 metros de altura. Aquele mais lá na frente, né, Sr. Gisele? Pronto. Esses que estão plantando aqui, eles são coco híbridos, né? O mesmo sistema dessa empresa aí, que essa empresa aí, o coco dela, ela produz coco híbrido. Aí, ó, os coqueiros são... Um arquivo de coqueiro. Então, bem demoradamente, já plantou um coco. Lá na frente, pessoal, como vocês podem ver, é um dos coqueiros que já pertencem a uma empresa, né? Os chamados cocos híbridos. Pronto, pessoal. Aqui já estamos com o Sr. José novamente. Mais uma plantação de coqueiro. Uma espécie de coco, né, Sr. José? Aliás, de coqueiro. Como é chamada essa espécie, Sr. José? Esse aqui que eu lhe mostrei agora, ele é o anão verde, entendeu? Sérgio. Agora, esse aqui é o anão amarelo, tá aí, ó. Olha aí, até por a cor da folha, a gente dá de ver a diferença. Ali, ele realmente, eu não vejo, porque ele era bem verdinho as palhas dele, né, Sr. José? E a produção dele, o coco dele, quando ele vai... Ele vai... Tá nascendo, ele vai... Que vai crescendo. A busca dele é dessa cor. A busca é aquele produto que fica por fora, por trás do coco, né? Aí fica dessa corzinha também. Da mesma corzinha que ele fica aqui, Sr. José. Ele não muda nada. Olha aí, pessoal. Fica a mesma coisa. Muito interessante, Sr. José. E ele é próprio para a venda e é próprio para consumo de água de coco, sabe? Olha, então a água dele é boa, Sr. José? É boa, mas a água dele é boa. Olha que bom, pessoal. A água doce, né? Água de coco. Quem não gosta de uma aguinha de coco, né? Para hidratar. É realmente uma delícia. E vamos aqui mais à frente com o Sr. José. Ali na frente ele vai mostrar um pouco do final de uma colheita. Foi uma área que ele deu, digamos assim, né? Para o morador aqui fazer sua plantação, seu processo de plantação em geral, né? E ele já finalizou com a sua colheita. Aí o Sr. José vai explicar um pouco ali para a gente. Fique aqui com a gente que a gente vai já falar um pouco mais aprofundado. Bom, pessoal, a gente já está aqui, né? Nessa área de plantação. A gente vê ali uns pés de milho já secos, né? Como eu falei anteriormente, eles já estão finalizando o ciclo de vida deles, né? Já produziram bastante. Ali à frente a gente vai dar uma palavrinha com o Sr. José. Oi, Sr. José. E aí você está... Ainda tem uns milhos por aí, né? Secos. Tem aqui, já tem... Aqui é o fruto. O fruto da produção do trabalho que a gente fez, né? Só que esse cercado aqui, essa área de milho, aqui todinha, olha. Ela é sempre aquilo que eu já disse para você, né? Essa área aqui eu doei para o rapaz plantar, olha. Eu rocei, né? E aprontei a terra. E eu fiz que nem aquele. Aquele eu só aradei. Aqui eu rocei e aprontei a terra e doei para ele, né? Certo. Aí aqui tem... Aqui é junto, foi junto o planto. Aqui só é meu, só os coqueiros, esse terreno aqui. Terreno dos coqueiros. A área aqui plantada é do meu vizinho lá que eu dei para ele, viu? Certo. O morador daqui também, né, Sr. José? Pronto. O que eu dei para lá? Aqui, olha. Tem a roça, tem o milho e tem o feijão que ele tudo tirou, né? Pois sim. E o milho já está pronto para colher, né? E esse milho aqui, olha. Ele deu... Sempre na época o milho está verde, maduro. A gente doa muito milho. E ele doa muito milho aqui para muitas pessoas. E para você ver, aquilo que a gente trabalha, a gente dá ao próximo e não faz falta. Deus recupera. Com certeza, né, Sr. José? E está aí, olha. Para você ver aqui. Aqui é esse milho aqui. Está excelente, olha. O milho, os grãos aqui, tudo limpo. Olha aí, pessoal, que maravilha. Só que para você ver, aqui é de duas qualidades de milho que tem. A gente vê esse milho. Este milho aqui é o milho baiazinho, que ele está rápido também, baixinho. Mas está aí, ele tem duas cores, né? Certo. Aqui é mostrando a produção do milho, o trabalho que ele teve, né? E hoje está todo pronto para colher. É resultado de um bom trabalho, de um esforço que a pessoa faz sempre no campo. É isso que o agricultor tem que fazer, produzir, trabalhar, em fé em Deus, que a chuva Deus manda, né? A gente tem que preparar o chão e ter fé. E sem fé a gente não consegue nada, né? Com certeza, sem fé. E aí a gente, você dá uma olhada ali no tempo. Nós estamos já chegando no fim do inverno, mas ali tem uns nuvens aqui breves, aí dá uma chuvazinha para molhar o chão. Você acha que ainda vem chuva aqui nessa área, né, Sr. José? Ainda estamos desde o inverno, hein? A gente pensava que não choveu mais, mas vai chover aí. Pronto. Então, Sr. José fala isso por experiências que ele já tem, a vivência dele aqui no campo, né, Sr. José? A gente tem uma experiência do inverno, né? O inverno aqui, quando a gente olha muito, a gente tira muito pela lua. Quando a lua está nova, ela é só uma bandinha, né? Quando a lua está nova, ela está só uma bandinha de tarde, você olha aqui a boca da noite. Aí, quando ela está caída para o mar, para este lado, caída para o lado do mar, a gente vê que breve vai chover. Quando ela está em pézinha, vai custar chover. E quando ela está caída para o lado do sul, aí não tem chuva, não. A experiência que eu tenho, bem de pequeno, que meus avós, meus pais, você pode prestar atenção. Principalmente aqui no Ceará, aqui no nosso Nordeste, nós temos essa grande experiência. E tem várias experiências de chuva e de inverno, mas depois, no outro vídeo aí, eu vou lhe mostrar como é, por semana. Tá certo. Gente, olha aí, a previsão do Sr. José aqui é de acordo com as experiências dele de viver aqui no campo, né, Sr. José? Olha aí, que maravilha. Exatamente, é isso que a gente vai passando de pai para filho e neto, né, para que essa experiência e essa cultura nunca morra. Muito bem, gente. A coisa é hereditária, de pai para filho, vai passando e vai lhe errando. Não, mas é uma coisa boa. Exatamente, Sr. José. Pois pronto, pessoal, a gente está encerrando a nossa manhã aqui com o Sr. José. Foi um papo muito bom, muito produtivo. Ele falou um pouco ainda, né, sobre a vivência dele nessa área que a gente não tinha visitado ainda. Como vocês viram, é uma área bem produtiva, bem rica, tanto em diversidades, né, que a gente vê várias plantações diferentes, mas também a água, gente, que é uma delícia, o cheirinho de terra, que realmente é uma coisa incrível. Só quem vive, só quem visitou sabe do que eu estou falando. E desde já, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente e dizer que quem ainda não é inscrito no nosso canal, ser feliz é viver no interior, que possa estar se inscrevendo, ativando os sininhos de notificação para que o nosso conteúdo chegue a vocês de imediato, assim, quando a gente publicar algo, tá certo? E o mais nosso, muito obrigado. E eu gostaria de deixar vocês aqui com essa vista incrível desta manhã. E aí